No estado de São Paulo, a Câmara Municipal de Fernandópolis, anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público, organizado pela Fundação Vunesp, com o objetivo de preencher seis vagas, além de formar cadastro reserva, com profissionais em níveis médio e superior. Os interessados podem se inscrever no período do dia 14 de junho até o dia 18 de julho de 2022, no site da organizadora. Haverá cobrança de taxa de inscrição no valor, que varia entre R$ 44,50 e R$ 82,20. O concurso público tem prazo de validade de dois anos, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Câmara Municipal de Fernandópolis. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso. Acesse nosso site www.fix.com.br